Hoje, dia 11 de fevereiro, é dia de Nossa Senhora de Lourdes, a padroeira da Nossa Diocese de Apucarana e também de muitas outras localidades, inclusive da França, o lugar onde essa história começou. Foi no ano de 1858, no mês de fevereiro, que Nossa Senhora apareceu nas cercanias de Lourdes, na Gruta Massabielle. Há uma jovem frágil, doente, muito pobre, chamada Bernadette. Ela estava com as amigas, tinha ido buscar lenha no inverno rigoroso e procuraram abrigo na Gruta Massabielle, onde teve a primeira visão de Nossa Senhora de Lourdes. Ao falar com ela, disse que pedia que rezassem pela conversão dos pecadores. E mais algumas aparições, Margarete teve a honra de contemplar da Mãe Celeste. Ela narra que as suas vestes eram muito brancas, tinha na cintura uma faixa azul e tinha um terço dourado nas mãos e rosas douradas em seus pés. E Nossa Senhora, um dia, pediu que Bernadette cavasse no fundo da Gruta Massabielle, porque para dali sair água. E realmente, embora ficassem às margens do rio Cave, não tinha água naquele local. Mas com as mãos, Bernadette cavou e brotou dali uma água, que as pessoas, aos poucos, começaram a procurar essa água, em busca de milagres e de curas, e conseguindo já a realização de alguns milagres. Como em todos os outros casos de aparição de Nossa Senhora, é claro que não se dá credibilidade total ao vidente. Até porque pode ser fantasioso. Esse caso também foi investigado bastante pelo clero da região, a ponto de depois concordarem de ter sido, sim, uma aparição vinda do céu, em virtude dos milagres acontecendo, por conta daquela água que as pessoas procuravam tomar e nela se banhar. Lourdes, hoje, é um dos centros de peregrinações mais conhecidos do mundo. Embora não seja de uma data tão longa, uma vez que essa história começou em 1858. Mas na sua revelação a Bernadette, ela disse ser a Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição tinha sido decretado no ano de 1854. Poucas pessoas ainda tinham conhecimento disso fora do clero. E o grande questionamento na ocasião, como uma jovem, semi-analfabeta, tão humilde, poderia dizer umas palavras dessas de Imaculada Conceição? Por isso aí perceberam uma intervenção divina de que seria, de fato, a Mãe Celeste. E desde então, Lourdes é muito procurado. As suas fontes são buscadas com muitos recipientes das pessoas para pegarem aquela água, tomarem, se banharem, levarem para suas casas, levarem para outros doentes. É o centro de peregrinação considerado que mais curas e milagres foram reconhecidos pela igreja ao longo desses anos. E ali também vão muitos doentes diariamente. O complexo hoje é muito bonito. A Gruta de Massabiele continua ali, uma gruta, com um pequeno altar, onde os padres celebram durante todo o dia. E aí temos mais algumas basílicas para que as pessoas possam realmente rezar tanto no tempo do inverno como no tempo do verão. E tem também a procissão luminosa, muito bonita, que acontece diariamente com a oração do Santo Terço e uma linda imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Aqui no canal, na DATV, no quadro Vamos Viajar, tem colocado essas cenas das procissões, de missas celebradas, para que vocês possam conhecer um pouco mais do seu complexo. E a jovem Bernadette Suboros, que foi essa vidente de Lourdes, depois das aparições, se recolheu no mosteiro de Nevers, também na França. Ali, ela viveu mais um período, com o seu quadro de saúde se agravando, veio a falecer e seu corpo se encontra incorrupto na capela do mosteiro. Também temos um quadro no canal, de nome Nevers, Santa Bernadette, que você poderá ver também tudo isso. Lembrando que as aparições de Nossa Senhora não têm nada de tão extraordinário. É uma mãe que ama seus filhos e, de alguma forma, procura fazer contato com eles, pedindo pelas orações, pela conversão dos pecadores e para que se construa uma capela, um local de oração. Toda vez que Nossa Senhora é ouvida, com o passar dos anos, nós vemos histórias como a de hoje. Um complexo de Lourdes maravilhoso e muitas pessoas, com fé, vão em busca da mãe, mas vão certamente para ouvir aquilo que Maria já pede ali nas bodas de Caná. Ouçam tudo o que o meu filho vos disser. Vamos em busca da mãe, mas é o filho que encontramos em cada uma dessas peregrinações. Que no dia de hoje, estreitemos mais a nossa devoção, a nossa querida Mãe Celeste, sobre o título de Nossa Senhora de Lourdes. Ela que tem conseguido tantas curas, que consiga para nós também essa cura que tanto almejamos, principalmente perante a Covid-19 ou outros males que estejamos sofrendo. Que como mãe, possa sempre interceder por nós. Nossa Senhora de Lourdes, hoje e sempre, rogai por nós.